Iniciando a entrevista com o atacante Robinho da equipe do Botafogo. Robinho, a primeira pergunta. Qual a lição que o grupo tirou após a derrota para o Corinthians? Guerra do Ituano é essencial para o time buscar a classificação? Então, logo após o jogo do Corinthians, a gente já conversou, o Paulo já passou com a gente, que a gente sabia que era um jogo difícil e faz parte, é difícil jogar lá contra o Corinthians, mas isso já é passado, a gente já esqueceu e a gente está focado no Ituano, sabemos que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, onde eles vêm querer buscar uma recuperação no campeonato, mudou o treinador também, os caras vêm motivados, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente já conversou no vestiário e o Paulo está montando a equipe para que a gente possa fazer um grande jogo e se Deus quiser a gente sair com os três pontos. A segunda pergunta para você, Robinho, o torcedor pode até esperar facilidade ao Botafogo por enfrentar o time com a pior campanha do Paulistão, que ainda não ganhou nenhum jogo e acabou de demitir o treinador. Mas vocês tratam essa questão internamente, quais são os riscos que o time pode correr se não entrar ligado contra um adversário que está nessa situação? Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, onde a equipe deles vem buscar, tentar buscar recuperação, mas a gente vai estar focado, estar sempre buscando a vitória, independente de qualquer coisa que aconteça, durante a partida a gente vai estar focado e um ajudando o outro para que a gente possa conseguir essa vitória que é tão importante para a gente. Robinho, foi diferente esse jogo contra o Corinthians? Senti que você conduziu mais a bola e não tocou tanto para os seus companheiros. Isso é devido à pressão do jogo? Eu acho que é totalmente diferente, não é um jogo apático, não é diferente dos demais. A gente sabia que isso era um jogo difícil, principalmente para nós jogadores da frente, que é uma equipe que marca bem a pressão, então a gente tenta sair ali no drible ou no passe, mas acho que faz questão do jogo, é o futebol, e acho que a gente fez um bom jogo, infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente precisava. E a última pergunta para você, Robinho, o Cássio fez uma das defesas mais difíceis no jogo de domingo, em chute seu da entrada da área. O jogo de quarta-feira contra o adversário com certeza virá fechado. Será importante os chutes de longa e média distância? Com certeza, com certeza a equipe deles vai vir fechadinha, a gente tem que procurar movimentar bem, jogar pelas laterais e com certeza se aparecer oportunidade a gente tem que finalizar de fora da área, que a gente tem que fazer por onde acontecer as coisas, então a gente se limpar, fazer uma jogada, seja eu, seja qualquer atleta, a gente tem que finalizar, a gente tem que definir a jogada, principalmente em jogadas de fora da área, que vai estar um pouco mais de espaço para que a gente possa estar finalizando. Então acho que é importante sim a gente ter essa análise de espaço para que a gente possa estar finalizando jogadas e também chute a longa distância.